Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Que nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Boa sorte pra você Pra você não foi sério Boa sorte pra você E se ainda te quero Se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo por você Você fez tudo errado Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Boa sorte pra você Boa sorte pra você Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Se tinha que ser tudo por você Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Eu já tinha que ser dropa Eu já disse o que tinha para dizer Eu já disse o que tinha pra dizer Já disse o que tinha pra dizer Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Não quis te perder Fim do nosso amor Boa sorte pra você